Oi, 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 testando áudio, beleza, pessoal, é, cara, primeiramente, gente, esse vídeo não vai ter edição, não, ele não será monetizado, tá, é, eu acho que eu vou deixar pra você, não dá poder dar like também, mas vocês vão poder deixar aí nos comentários o que você pensa a respeito sobre o contexto de tudo, tá, aqui vocês podem reclamar que eu posso gerar a sua reclamação até em um vídeo e a gente debater algo a mais aqui, tá, então, pessoal, eu acabei de fechar a live aqui, acabei de conversar com vários inscritos, né, acabei de conversar com várias pessoas, é, tá, e eu já, né, eu tive uma opinião aqui, eu tive uma, como se diz, eu tenho uma informação sobre o que está acontecendo, tá, É, estamos numa situação muito chata, né, muito ruim para todos os lados, tanto quanto para a comunidade BR, quanto para YouTube, quanto para páginas do, do, do Facebook, eu acredito que a página do Facebook nem tanto, né, que a galera zoa lá, é só zoação, eu não sei como é que é a moderação de lá, Mas, enfim, eu acredito que no contexto geral a comunidade BR pode ter alguns problemas, né, isso pode se tornar uma avalanche cada vez maior e piorar, é, muito, né, eu vou tentar ser bem flexível aqui com você que me assiste, com você que me acompanha, né, eu já agradeço por estar me acompanhando, Essa semana está toda programada, eu programei todos os vídeos, inclusive eu tenho dois vídeos editados aqui, um deles é do servidor teste, eu já estou pensando seriamente em não postar, já estou pensando aqui, eu não sei, o vídeo está muito engraçado, foi totalmente eu me divertindo lá, é, para que não atrase, rapaz, minha voz está atrasada aqui, se atrasar vai dar uma dor de cabeça, mas só para atrasar dá para corrigir a voz. É, bom, e galera, infelizmente está acontecendo uma situação muito chata pela parte dos legiões, que são os MCs, né, eu não tenho informações de quem começou, ou de quem ainda está fazendo, ou de quem fez, eu também nem quero saber quem foi que fez, né, Eu só fico muito triste pela parte dos MCs, porque o pessoal sabe que eu sou um elfo, né, mas, é, antes de você achar que eu criei um elfo, quando os elfos estavam ganhando a war, isso não é verdade, né, não sei se você me conhece há muito tempo, mas, eu criei o meu druida quando eu, quando eu, quando o servidor elfo começou, né, Quando o servidor brasileiro começou, eu criei o druida, porque nós, nossos amigos, eu, Josias, a galera, decidimos, não, bora mudar para os elfos agora, porque a gente já jogou dois anos nos MCs, então bora, bora para outra classe, para ver no que dá, ver se vai ser legal, e então a gente mudou quando o outro servidor foi iniciado, até então eu joguei dois anos com o Necromense, né, Então, gente, eu vou direto ao ponto aqui, até porque para esse vídeo não ficar bastante longo e enchendo a abobrinha, né, aconteceu a seguinte maneira, pessoal, vocês não sabem ainda, a comunidade do Legião, né, eu não sei se foi os low, ou vi rumores que foi os live up, até mesmo quem está fazendo arena, Tiraram conclusões precipitadas do servidor teste, né, óbvio que tudo aquilo ali era um bug, que nada que estava ali era, 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 era real, né, inclusive até o, os próprios, a administração do jogo fala para nós, geradores de conteúdo, não trazer conteúdo específico do servidor teste, porque tudo que está ali pode mudar, E pode não ser, né, pode ser apenas um bug, e que pode trazer o transtorno, mas eu sempre venho também comentando, conversando com eles, para que eles não abram o servidor global, pode ser até um pouco de egoísmo da minha parte, A gente querer saber, é, logo, né, o que está acontecendo, que seja os influencers primeiro, todos os jogos são assim, os influencers tragam o conteúdo primeiro, e muita parte da comunidade aceita, né, Assistir ali primeiro do influencer e tal, que no caso seria o Rafone, o Keias, o WS Notícia, né, eu me incluo, né, eu sou um influenciador de Warsp Online, é, seria primeiro a gente trazer, tá, beleza, não precisa eles trazer as skills exclusivas para a gente, Nossa, não, mas poderia ser o GVG, poderia ser o Castelo, né, aí não, eles decidiram abrir o global, e tá aí, não foi que deu, né, Muita gente tirou as suas, as suas conclusões precipitadas, as suas, é, as suas avaliações no servidor teste, e quando foi corrigido os bugs, a pessoa ficou frustrada, ficou frustrada, e foi lá no foro, e foi lá no aplicativo, né, E deu uma estrela para o aplicativo, simplesmente por ele achar que no servidor teste, né, simplesmente para ele achar que no servidor teste, ele, é, foi desbalanceado o servidor, No caso, os elfos ficaram mais fortes ainda, que já estava forte, e assim eles legam, é, mais fortes ainda do que os MCs, Que os MCs vão continuar perdendo guerra, vão continuar perdendo o GVG, vão continuar não pegando o Castelo, e isso tudo tem prova aí no Castelo, A Vahala já entrou umas 50 vezes no Castelo da T3, e eles não pegam porque eles não querem, né, a Vahala tinha potencial para bater de frente com a Esparta, Mas eles não pegaram o Castelo da T4, que estava com as ancestrais, então vamos esperar agora o Castelo da T5, bora ver se eles vão, se eles vão abrir as pernas, Eu acho que não, eu acho que a Vahala vai para pegar, e vocês vão ver, como a Vahala não está desbalanceada, a Vahala está, sei lá, 95% dos personagens PVP, Bom, então gente, é, eu já quero falar aqui para você, se você que me assiste, gosta dos meus vídeos, que gosta do vídeo da galera, do Rafone, que eu sempre cito aqui, E você, porventura, foi influenciado, ou você achou que a sua classe foi desbeneficiada no servidor teste, eu peço muito gente, que você tire A sua estrela que você deixou lá, porque isso no contexto geral, não vai prejudicar só a Ingrind, eu acho que nem vai prejudicar a Ingrind, vai prejudicar só o Ospia, O Skylore está chegando aí, mano, vai bombar esse jogo aí, eu tenho certeza, e será que esse seria o momento ideal para que o Ospia sofresse uma queda na comunidade, Como está sofrendo agora? Eu acho que não, gente, então eu acho que seria interessante vocês avaliar, é, é, essa publicação que vocês deixaram lá, O aplicativo, né, de uma forma de uma estrela, pode até deixar cinco estrelas, e deixar a sua opinião negativa sobre o servidor teste, Cara, você, mano, você está influenciando, você está sendo influenciado pelo servidor teste, gente, você não pode ser influenciado pelo servidor teste, O jogo sai amanhã, ou hoje, eu não sei que dia eu estou postando esse vídeo, quando sai o jogo, hoje, a gente podemos, é, discutir, né, Mas não lá no servidor do aplicativo, a gente pode discutir no fórum, né, muitas pessoas dizem que, ah, Dan, mas eles não respondem no fórum, Eu discordo de você, meu amigo, eu sempre entro lá no fórum, eu vejo a Aksha respondendo, o Pelson respondendo, todos eles respondem lá, Não, mãe, eu não estou gravando, mãe, nem falar disso, eu já estou gordo, né, gente, então, é, até perdi o foco aqui, é complicado, bicho, Eu não vou editar esse vídeo, eu não vou, vou ficar parado duas horas aqui, tentando voltar para o foco, É, 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 bom, é, o que eu quero falar aqui para vocês, se você botou lá a estrela ou não, ou se você estava pensando em colocar, né, Ou até mesmo os elfos, eu vi alguns paladinos aqui, daqui a pouco nós vamos ler alguns comentários aqui, Eu vi alguns paladinos colocando alguma coisa sobre o chá do paladino, e não está tão ruim não, a skill do paladino, Está até ideal para alguns paladinos, não vai abranger todos os paladinos, mas vai, né, Se você está pensando nisso aí, é, eu quero dizer, você, você está, você, você está sem razão? Não, não, você não está sem razão, você pode até ter razão de o mago estar forte, de o mago tancar o que não deve, De o Sik solar o que não deve solar, mas eu quero dizer para vocês que tem o Warlock que faz isso também, E tem o Hulk que faz isso também, não acha que é só os magos não, tá, Você pode estar até certo no seu argumento, mas você agiu de maneira errada, indo na Play Store, Quem deu essa ideia de ir na Play Store, eu sinto muito, mas ele está errado, não é para ir na Play Store, Você pode ir no fórum, você pode ir no Facebook, você pode ir em outras comunidades que o jogo disponibiliza para você interagir com os GMs, Ou o servidor teste é para isso, para você interagir, você tem oportunidade de interagir com o GM, Ou no meu vídeo aqui do Druida que eu não postei, eu vejo um GM lá com 12 mil de HP, cara, Fiquei, nossa, enfim, eu tenho os vídeos no canal aí que eu jogando com o GM que irrita 15 mil, Aí eu vou dizer, ah, esse Warlock aqui quando irritar 15 mil, ele vai ser roubado, Não, gente, não é assim, eu sei que é o servidor teste, tá entendendo? E tudo aqui é o servidor teste, né, É, eu fico muito triste pela imaturidade, né, me desculpe se você está vendo esse vídeo, Mas pela imaturidade que o pessoal teve de achar que o Charme iria ficar daquele jeito, gente, Pelo amor de Deus, gente, aquilo ali não vai ficar daquele jeito, No meu vídeo do Druida aqui, que eu já estou querendo deletar esse vídeo, Que só não deletei ainda porque ele está muito engraçado, Deu um trabalho danado para fazer a edição dele, Eu curo 4.100 naquela, uma cura de um sacerdote, meu Druida, É óbvio que não vai ficar aquela cura, mano, é muito roubado, tu é doido, né, O Adria batendo, 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 e não conseguia me matar, Eu usando apenas a habilidade nova, muito roubado aquilo ali, velho, então, É, 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 se você agiu, gente, dessa maneira errada, né, de ter falado lá, Eu peço por gentileza que você ajude a comunidade em todo, né, Aqui, a gente YouTube, que você pode prejudicar a nós, É, até alguns YouTubes vão, possam querer desanimar devido a isso, É, eu não estou aqui para desanimar ninguém, Muito menos YouTubes e muito menos os players de qualquer lado, né, É, eu peço que você tire, gente, vá lá, tire, É, se você não quer dar 5, não, eu não quero dar 5 estrelas, Porque o jogo é muito pay to win, nós vamos até falar sobre isso, Beleza, mas também não dá uma estrela, Porque você dando uma estrela é pior do que você não falar nada, tá, Então, fica neutro, ou você não fala nada, ou você dá 5 estrelas, Você já se divertiu alguma vez com seus amigos nesse jogo? Você já sorriu? Você já brincou? Você já passou o seu tempo? Né, gente, no jogo, em contexto geral, né, no geral, Nos boss, nos eventos, no Halloween, no Natal, Olha o que vocês estão deixando passar, gente, do OSP Online, Vocês não estão levando em consideração a primavera, Eu sempre reclamo aqui, que o jogo tem muito evento, Porque o criador de conteúdo me sobrecarrega muito, Porque eu tenho que upar minhas classes, né, A garganta já secou de novo... Bom, é, e isso sobrecarrega demais, e mais, Tem muito evento no OSP Online, mas eu sei que vocês gostam, Eu sei que vocês querem eventos, né, Então, a gente praticamente pegou aqui, A primavera, o Halloween, o Natal, E o evento de aniversário jogou no lixo, Por causa de oito skills, Oito não, doze skills, né, Doze skills novas que veio, É, porém, algumas mais fortes que as outras, Isso é normal, É, não quer dizer que está desbalanceado, né, Que a maioria que está alegando aqui, Que o jogo está desbalanceado, Eu concordo 100%, Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, É... É... Negativar o jogo, né, De uma estrela, O jogo está 3.8 aqui, mano, Olha isso aqui, ó, Vou mostrar para vocês aqui, Caso você não viu ainda, né, Tela básica, Olha aí, gente, 3.8, Temos um comentário aqui do dia 20, O jogo é bom, Mas existem problemas terríveis, Que são ignorados pela equipe número 1, Do lado da economia, O jogo que é problema, Farm, tará, lucrativos, São... É... Nem se fala de farm, né, gente, De farm, É complicado a gente falar, Porque... É... Sei lá, cara, É... Eu... Eu... Eu estou há muito tempo aí, Só fazendo missão da T3, Da T4, E... Né... É óbvio que o... Que o... Que o selo de imperecibilidade Faz muita diferença, Mas... Né, Olha, Olha esse aqui, ó, Esse aqui ele comentou o seguinte, Ele comentou que... Ele deu uma estrela, Eu não estou filtrando nada aqui, gente, Pode ver, ó, Dia 25, Comentou ontem, O servidor brasileiro É completamente desbalanceado, Quer dizer, Ele está dizendo aqui Que só o servidor brasileiro É desbalanceado, Por quê? Porque os... Os MCs não vão para o War, Né, Por que que os MCs não vão para o War? Qual é o motivo? Porque tem menos? Mas vamos mostrar isso aqui também, Eu vou mostrar para vocês aqui Que não é ter menos, Tá? É... Há mais player do lado dos Elfos, Né, Não é tanto assim, não, Quando os MCs vão para a guerra, Taratata, As missões do Legião, Liga Sem Corrente, São impossíveis de serem feitas, Não, Prover isso no canal, É, Eu devido ter alta qualidade De players fortes, De nível alto e etc, Tá, Mas aí, Se tem players do nível forte, O que que nós possamos fazer? Gente, Você vai ficar forte Ou você vai ter que deletar Quem está forte do outro? É, Bom, Cara, É complicado, Velho, Complicado o que o pessoal está falando aqui Na comunidade, Né, Eu estou muito triste Por essa comunidade estar chegando, Eu avisei, Eu avisei nas minhas lives, Avisei nos meus vídeos, Avisei nos meus áudios, É, Infelizmente, É, O jogo chegou ao ponto Que eu mais temia, Né, O pessoal está falando aqui, RIP, RIP, MC, RIP, MC, O jogo é bom, Porém, Não aguento mais fazer quest Para upar, Reclama muito de upar, Sendo que hoje está muito fácil, Ridículo do, Hoje, Da, 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 Primavera, Eu fui 14 vezes, Mano, Meu Deus do céu, 14 vezes eu vou um dia, E não dropo nada, Nossa, Velho, Jogo há mais de dois anos, Tem uns tempos que as pessoas têm parado de jogar, Tanto por causa de eventos, É, Mas eu não paro de jogar por causa de eventos, Né, É incrível como o PVP do jogo é totalmente desbalanceado, Olha isso, Bruxo possui uma quantidade absurda de skill de controle de grupo, Olha aí, O Bruxo, Estão já falando aqui do Bruxo, É ridícula, Porém, Totalmente noção, É, Tá, 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 Tá xingando, Mano, Outra coisa que vocês têm que respeitar, Velho, O chat global do Esmeralda, É, Eu não, Arraso, O cara joga no Esmeralda, E vem comentar aqui, Tá vendo só? Aí é que não pode, Precisa melhorar um pouco, Aqui, Esse aqui foi 203 vezes na primavera e não droppou, Complicado, Não estou conseguindo mais jogar, Muitas avaliações, Gente, Negativo, Tudo recente aqui, Algumas pessoas já até, Né, Eu tô vendo já poucas, Hippie, Hippie, É, Deixa eu botar atualizado aqui, Da data aqui, Deixa eu ver se alguém tá comentando, Mais recente, Olha aqui, Gente, Ó, Tá aqui os mais recentes, Eu não deveria nem mostrar isso, Não façam isso, Gente, Pelo amor de Deus, Gente, Não faça isso, Jogo lixo aqui, Aqui, É, Espero que o jogo consiga equilibrar as facções, Beleza, Já veio pessoas mudar aqui, Olha que legal, Gente, Ótimo jogo, Tá, 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 É, Está muito legal o jogo de RPG, Olha, Até, Até que mudaram bastante, Faça isso, Gente, O jogo tá ruim, Balanceado, Muito ruim, É, Como assim tá ruim, Como tava de balancear, Não é possível, Gente, Vocês não podem ser influenciados, Por outros Youtubes, Ou por outros jogadores, É, Gente, Mais pelos jogadores, Jogadores que ficam comentando no global, É, Você que é MC aí, Que porventura foi influenciado, Quem garante que quem começou isso foi um elfo, Um elfo pode tá querendo prejudicar vocês, Eu não tô aqui julgando os elfos não, Né, Mas, Tipo assim, Você vai confiar num cara, Que fala no global, Ou de alguém que falou alguma coisa, Ou de alguém que fez algum vídeo, É, Sei lá, Você não pode, Gente, Você não pode ser influenciado, Por qualquer pessoa, Você tem que ter a sua opinião, Você tem que ter a sua razão, Né, Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui, Avaliação que tá 3.8, A gente já falou, Né, Os jogadores serem para a P2W, Eu discordo totalmente, Né, O meu Discord tá aí provando isso, Sexta-feira eu tô aqui ajudando vocês, Todas as missões, Tá certo, Eu ajudei uma vez, Não sei se eu vou ajudar essa sexta-feira, Mas nós vamos tá aí, Nós estamos no Discord, Ontem mesmo eu ajudei um membro lá, Um inscrito lá no Discord, Eu falo membro, Porque lá no Discord é membro que tá o nome, Eu falo membro, Mas só era um inscrito, A gente ajudou ele lá, Deu algum goldzinho pra ele, né, Comprar o reparozinho dele, Ontem eu joguei com o Rafone, Deu uma ajuda pra ele também, Ele me ajudou, E é assim que vai, É, A gente faz, A gente junta 3 dias, 3 dias as quests, Pra fazer T3, Nossa PT, Nossa PT nem é tão forte assim, Né, Eu sou forte, O Josias, Mas os outros, Nossos colegas nem é tão forte, O Adler também é, E a gente faz, A galera tá até criticando aí, Dizendo que a nossa PT é morta de fome, Que a gente rouba a boss, A gente brinca, Né, E tal, É, Boss não tem dono, Tá gente, Então é, É, A gente até tá evitando agora, Pra não trazer mais problema pro canal, Né, É, Mas é, É brincadeira pessoal, Tudo é brincadeira lá, E a gente faz 30, 40, 50k por ida, Tá, Na T3 e na T4, Tá entendendo? Então é muito lucrativo, Chegou a T5 agora, Basta você se esforçar, E jogar, Mano, Agora a galera quer ganhar as coisas sem jogar, Quer matar o boss uma vez, E dropar, É assim que funciona o jogo de RPG, Até um jogo de RPG pago, Você, Não é assim que funciona, Né, E outra coisa que é, Deixa eu ver, É, Tá, Cuidado com quem você tá seguindo, É, E jogando, Né, É isso mesmo, É com cuidado com quem você tá seguindo, E jogando, Né, Pra que não possa de, É, Influenciar você, De, Mal, Né, Não possa levar você pra fazer coisa errada, Por exemplo, Né, É, Muita gente fala que leva banho justamente, Né, Por causa disso, Porque você não sabe com quem você tá jogando, Você não sabe o que o cara tá fazendo, Então é bom vocês conhecerem as pessoas com quem vocês jogam, Né, Ver se, Se aquele cara ali já tocou conta, Né, Eu quando eu conheço alguém que, Chega ali no meu Discord, Que ele mesmo chega falando que ele já trocou conta, Que não sei o que, Que tá querendo vender, Ou já, Opa, Não, Pera aí, Mano, Olha, Isso é errado, A gente não apoia, Tu pode ficar aí na cal de boa, Entendeu, Mas infelizmente nós não vamos poder jogar com você, Não, A gente corta logo, Até por causa do canal também, Não vou prejudicar o meu canal, Por alguém tá, Né, Ali, Fazendo coisa errada, Eu não vou dar, Dar, Dar opinião pra ele, Não, Né, E outra coisa também, Né, Que, A galera acha que é GM, Mano, A galera acha que, Olha, É, Eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, O, Eu tenho contato, Né, Com os administradores do fórum, E, Eu entrei em contato com eles, Quando eu subi dessas coisas, Né, A gente conversa de direto e tal, E eles entraram em contato comigo aqui, Eles falaram muitas coisas, Um texto muito grande aqui, Né, Eu não vou ler tudo, Que tem algumas informações, É, Que eu não posso passar pra vocês, É, E gente, Eles, É tipo assim, Sabe, Vocês não vão conseguir nada, Ameaçando eles dessa forma, Né, E querendo derrubar eles dessa maneira, Né, Usando a ferramenta Play Stories, Pra tentar ameaçar os GMs, E com isso fazer com que eles, Buffe os MCs, Não é assim que funciona, Eles não vão, É, Se sentir pressionado, Ao ponto de querer fazer isso, Né, Muito pelo contrário, Eles, É, Eles não vão fazer isso, Mas, É, É, Tem a chance, De eles prejudicar, O jogo no Brasil, Né, Vamos supor que, A Ingrid entenda, Que o WOSP Online no Brasil, Já não está sendo mais lucrativo, Devido, Ao grande número de band, Estorno de cartão, Ou até mesmo a comunidade, Está negativando o aplicativo, Com uma estrela, O que eles vão fazer, Eles vão simplesmente cortar, O WOS do Brasil, É, O que vai acontecer, Vai me prejudicar, A certo modo, Vai me prejudicar, Mas, Eu tenho meu necro ainda, No servidor Safira, Eu vou fazer conteúdo, Em outro servidor, Vou, Vou continuar trazendo conteúdo, Aqui para o canal, Algumas pessoas, Vão sair do meu canal, Vão, Mas quem sabe, Eu consigo mais inscrito ainda, Jogando em outro servidor, Nunca se sabe, Gente, Entendeu, Então, Se você acha, Que você vai ser, É, Prejudicado, E prejudicar todos, Até certo modo, Até vai, Mas você vai ser, Mais prejudicado ainda, Né, Se você continuar, Fazendo isso, No contexto geral, Né, É, Bom, Eu devo ter enrolado, Tudo agora, Que eu falei aqui, Mas, Por exemplo, Se isso acontecer, Eu não vou parar, De trazer conteúdo, De Orspion, É claro, Que eu não vou mais trazer, Um conteúdo, Com droida, Fortão, Que a gente está trazendo aí, É, Gerando conteúdo, De alto nível, Vamos dizer assim, É, Bom, É, Porque, Eles comentam aqui, Ó, Eles falam assim, Ó, É, As opiniões, Dadas no fórum, Não quer dizer, Que estão corretas, Porém, Também, Não quer dizer, Que a gente, Não escutamos, E não respondemos, O feedback, Nós respondemos, Porém, Nós não vamos corrigir, Porque, Alguns, Nem sequer, Dão argumentos, Válidos, Para que, Néves, De, De heróis, Aconteça, Ou, De skill, Né, Sem levar em consideração, Olha tudo que eles falam aqui, Cadê, Olha aqui, Sem levar em consideração, Relíquia, Build, Set de equipamento, Jogabilidade, Experiência de jogos, Por pessoa, Porque eles sabem, Que você entrou, Há uma semana, No fórum, Tipo, Sei lá, Né, Buffs, E união da guild, Que é uma das coisas, Mais importantes, Né, Levando também, Em consideração, Trabalhar em equipe, Em organização, Para que a facção, Vença, Por batalhas, E territórios, GVGs, É, É GVGs, Né, GVGs, E o que mais, Aqui, Que eles falaram, É, GVG, E o Forfan, Né, Acho que é Forfan, Que eles estão falando, A quantidade de jogadores, Força de nível, É, De ambos os lados, Né, Então, É, Se você influencia, O seu lado, A ficar, Low live, E farmando fogo fato, Obviamente, A galera, Que já está live, O up, Vai ter desvantagem, Na guerra, Entendeu? Por isso, Que eu sempre falo, Para vocês, Gente, Não fique farmando, Fogo fato, Upa, 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 Eu nem tenho, Fogo fato, É, Vídeo de fogo fato, Aí no meu canal, Não quer dizer, Que é errado, Fazer vídeo de fogo fato, Não, Pode fazer, Não tem problema nenhum, Eu só não recomendo, O cara ficar a vida toda lá, Entendeu? E, Aquelas atitudes, Que o Asa fazia, De matar os players lá, Eu até ficava feliz, Falei, Tá certo mesmo, Tem que tirar esses caras daí, Esse cara tem que upar, E aprender a jogar o jogo, O bom do jogo, Né, Como é que eu estou trazendo, O Necromense, Que é o bom do jogo, Se vocês quiserem acompanhar, A série aí, E aqui, Eles falaram, Muitas mais coisas, Me deram alguns números, Eu não sei se eu vou conseguir, Mostrar para vocês aqui, Deixa eu ver se eu consigo, Mostrar para vocês aqui, Né, Enquanto a gente vai conversando, Mais coisas aqui, Deixa eu ver aqui, O que que eles falaram mais aqui, Fizemos uma publicação no fórum, Para que assim, Os jogadores que participaram, Do servidor teste, Possam ir lá, E deixar suas opiniões, Positivas ou negativas, Referente às habilidades do jogo, E todos os problemas ali, Selecionado, Para que nós possamos, Filtrar todos os problemas, E assim chegar, Ao balanceamento, Perfeito, De todas as classes, Para que o jogo flua, É, Em si com todo, Né, É porque a tradução aqui, É meio doida, É, Lembrando que o jogo em si, Não influencia muito, O X1, Como a gente sempre fala, Né, Esse jogo não é feito, Para jogar, X1, Você pode tirar o X1, Forfunk, Seu amigo ali, Mas ele não é, É, Levando no contexto geral, X2, X3, X5, GVG, Batalha de castelo, Batalha, É, Por território, É, É, Ele sempre fala uma palavra aqui, Mas acho que é fofão, Tipo a gente quer dominar Nardi, Eu acho que é isso, Né, Acompanha durante as fases de eventos, E outras, Outras mais programações futuras, Que haverá no jogo, Olha aí, Nós já estamos prejudicando, As futuras aí, Né, Caso o servidor teste, Não haverás, É, Provavelmente uma atualização dessa, Demoraria de dois meses, Para sair mais ou menos, Assim, Levando em consideração, Alguns players testando, E toda a administração focada, 100% no teste, Das skills, Guildes, Eventos, E, E, E é isso, Né, E players aqui, Acho que ele está dizendo os heróis, É, Para que assim, Podemos finalizar a versão final, E assim, Poder lançar, Na região do aplicativo, Acho que é no Play Store, Que ele quis dizer aqui, Né, Então, Isso daí, Eu até culpo, A Ingrid, De certa parte, Essa parte aqui, Eu não posso, É, Até, Culpo a Ingrid, De certa parte, Gente, Porque, Eu sempre falei para eles, Né, Como eu falei lá, Modesta parte, Traga as primeiras impressões, Pros youtubers, Faz pessoas influencers, Pros líderes da guild, Para aquele cara, Que já joga há muito tempo, Ou até mesmo, Uma ideia que um inscrito, Me falou, Você quer participar do servidor teste, Vá lá e faça seu cadastro, Eles vão avaliar, O seu histórico, Bonitinho, Se você é jogador play, Antigo, Recente, Novo, O que quer que seja, E aí, Eles vão ver, Se você, É, Está avaliado, Para participar do servidor teste, Ou não, Entendeu? Agora, Quando, A partir do momento que o, Que o Orspia libera, Geral, Aí, Meu amigo, Aí bagunça tudo, Aí bagunça tudo, Porque, As pessoas tiveram conclusão precipitada, Nisso aí, E bagunçou, Dessa maneira que foi, Entendeu? É, É, Infelizmente, Vários plays tiveram essa atitude, É, De, Agredir, O Google Play, O que mais que eles falaram aqui? Não vamos, Relatar nada sobre isso, Sobre essa atitude, O Google Play, Mas, Mas, Estaremos, Estaremos, Sempre no fórum, Para responder, Qualquer comentário, Qualquer crítica, É, Incluindo, De habilidades, NERFs, Buffs, Tudo aqui, Cito, Tudo, E eventos, Tudo mais, É, Peraí, Deixa eu ver aqui, É isso, Está aqui a foto, Veja o relatório, De 2019, Para assim, Passar uma base, Para os plays da legiões, NERFs, Ele fala assim, Passar uma base, Para o público, Mas, Eu estou incluindo vocês aqui, NERFs, Então, Eu estou aqui, Com a tela aqui, Deixa eu mudar aqui, Peraí, Tela da direita, Olha aí galera, De 2019, NERFs, A batalha de território, Durou 36% dos MCs, Vitória, 21% de, De, Empates, NERFs, E 43% de vitória, Dos elfos, Você vai dizer para mim, É, Dan, Os elfos ganharam, Mas, Foi uma ataca, Foi uma lavagem, Não foi gente, Uma lavagem seria, 60, Ou 70, A galera que assiste, Big Brother, Sabe o que eu estou falando, É, E ali ó, Plays ativos, Apenas 5% a mais, Dos plays ativos, É, É, Dos plays ativos, Elfos, NERFs, Como eu sempre falo, A gente admite, Sim, Tem mais players, No, 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 Nos elfos, NERFs, NERFs, Não quer dizer, Que, Por ter mais players, Nos elfos, É, Os MCs não consigam ganhar a guerra, Não, Eles ganharam 36% das batalhas do ano passado, Foi, Eles não colocaram a quantidade aqui, Deveriam ter colocado a quantidade, NERFs, Quantidade, Tal, De batalhas, Tipo a gente ter uma base, Tudo bem, Então gente, Se os MCs se agruparem, NERFs, Foram para a batalha, Eles vão, Eu só, Não tento agrupar mais os MCs, Porque se eu for para lá, Eu vou ter problema com os elfos, O pessoal vai dizer, Está virando MC, Não sei o que, E tal, Entendeu? Mas eu, Eu prometo que, Eu vou participar de algumas guerras lá, Mas também vou participar de algumas guerras dos elfos, Eu nem estou indo mais para a guerra dos elfos, Para evitar problema, Mas não teve jeito, Eu acabei me envolvendo, NERFs, E aqui é, Olha só, Vitórias na arena, 47%, Galera, Não tem desbalanceamento aqui, Onde está o desbalanceamento aqui? Meu Deus, Não mexe nisso aí não, Da Roque, Deixa aí, Onde está o desbalanceamento aí, Gente, 47, 53, É, Os elfos ganhou, Pelo fato de ter mais players demandando arena, E acontece o que eu falo na X5, Cai elfo com elfo, Aí só sobe a estatística para os elfos, Sempre cai elfo com MC, Aqui vai dar 51, 49, Mano, Eu não tenho nem dúvida que isso vai acontecer, Beleza? É gente, Então isso aqui é só umas informações que eles passaram aqui, Eles vão fazer uma publicação no fórum a respeito disso, Né, E a publicação no fórum deles aqui, Que é essa daqui, Que é uma publicação da Aksha, Ô meu Deus, Para quem não sabe, A Aksha, Ela é uma administradora aí, Tá, Do fórum, Né, Que é onde eu entro em contato com eles, Deixa eu mudar aqui para a tela básica, Que é essa publicação aqui, Né, É, Queridos jogadores, Em breve cobertaremos dois anos de história junto, Nos quais devimos muita diversão, Imensa apropriação, Evolução da sua opinião, Sempre será importante, Para que nós possamos aqui no fórum, No fórum BR, Esse aqui foi publicado no fórum BR, Tá, Só no fórum BR, Não foi publicado no fórum em questão toda, Ou seja, Estão tendo problemas, Só no nosso servidor BR, Entendeu? Os outros servidores, Estão tendo o servidor teste normal, Óbvio que o pessoal vai brincar, Do charme e tudo mais, Que teve lá, Mas enfim, Em fim de receber as impressões, Fazer as melhorias necessárias, É, E mesmo não possamos lançar uma vez, Tudo, É, Poderemos, E ainda temos muitos planos, É, Existentes para o ano de 2020, Que foi o que eles falaram aqui, Eu não posso falar, Mas eu vou falar, Que eles disseram que, O Halloween, Vai ter uma inovação muito grande, Né, Para o evento, Eita, Vou tomar bloco agora, Então gente, Né, Bora ficar empolgado, Cara, Vamos esperar aí, O Halloween, Nossa, Mano, É, No Halloween, Eu já prometi para vocês, Né, Eu vou cumprir, Eu já vou estar com o meu Necromense, Então no Halloween, Gente, Eu vou fazer vídeos no meu Necromense, É, Vamos me ajudar aí, A fazer TW, O que é que eles mandem para a gente, No Halloween, O que será que vai vir, Já comenta aí, O que vocês acham que vai vir, Eu não sei, Né, Liberamos acesso ao servidor teste, Para que você possa ter uma pequena prova, Do que estamos planejando, Enquanto cuidamos de detalhes, Uma pequena prova, Do que eles planejaram, Eu vi que a webcam está na frente aqui, Né, Será que eles vão trazer um castelo, Então, Para o Halloween, Mano, Seria da hora, Né, A guild passar uma semana, Com o castelo, Fazendo free, A TW do Halloween, Caraca, Ia ser roubado, Doido, É, É, Tratatá, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver, É, Onde foi que eu parei, Gente? Ah, Tá aqui, Então, Enquanto liberamos a prévia exclusiva, Do nosso jogador, E nós esperamos, Todo o apoio e feedback, Que construímos, Através, Da comunidade aberta, Que sempre tivemos, Críticas, É, Massivas, Nas lojas, É, Tivemos críticas massivas, Na loja de aplicativo, Não é necessário, Apenas afetar o nosso trabalho, De maneira negativa, Por favor, Use a loja de aplicativo, Apenas para avaliar, O jogo, Como um todo, E jamais difundir, A crítica, Sobre a fase de teste, Né gente? Olha aí, Tá vendo só? Então pessoal, Eu, 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 O Josias está me ligando, É, Eu peço mais uma vez, Encarecidamente, Para as pessoas que me seguem aí, Que seguem os youtubers, Que você vai lá, E tire essa coisa, Que você pode estar prejudicando, Beleza? A gente, E um contexto, Um contexto da comunidade, Em geral, É, Nesse tempo, Está pronto para ler, Considerações e sugestões, De crítica, Sobre a versão, 8.4, Nesse poste, Que é a versão oficial, Deixe seu comentário, Abaixo, Com sugestão, Até o lançamento, Da novas aventuras, Subasquáticas, É, Trabalhar com a comunidade, Vibratar, Brasileiro, Nos últimos seis anos, Está dizendo que ela trabalha, Né? Tem sido uma experiência, Incrível de nós, Mas nós precisamos, Que nos ajude, E restaura, Nossa classificação, Nos comentários da loja, É, De aplicativo, Né? Ela está pedindo, Pelos BRs, Né? Não é nem pela empresa, Gente, É pelos BRs, Está pedindo aqui, É, E continuamos trabalhando juntos, É, Sando suportar, Tratata, Ela não pediu, Né? Aqui, Trabalhar com a comunidade, Tratata, Tratata, Seis anos, No Brasil, Entendeu? Por isso que ela está pedindo aqui, Né? É, E tem vários comentários, Inclusive, Vocês podem vir aqui, Deixar um comentário, Sobre o que vocês acham, Né? Com argumentos válidos, Galera, Né? Olha o Tiago aqui, O Tiago está aqui, Comentando, Eu acho que o meu amigo Tiago, Vai postar um vídeo também, Falando a respeito, Né? Não sei se os outros colegas vão, Porque eu estava conversando com ele, No privado aqui, Na minha conta, Lá em cima, Lá, Então, Pessoal, Agora eu vou mostrar para vocês, Aqui, Algumas outras coisas, Deixa eu mudar para cá, Ó, Não sei por que não está aparecendo o jogo aqui, Vai aparecer aí, Aí apareceu, É, Você tem que trazer um argumento válido, Lá, Entendeu? Tipo assim, Você tem que trazer não, Você não é obrigado a nada, Mas você, Para você ter uma opinião, Assim, Você tem que ter algum argumento válido, Né? Você tem que ver, O que que está desbalanceado mesmo, Realmente, É, O que que está ali diferente, Tem vários vídeos aí no canal, Que prova isso, Né? Tem a tarde, As quatro facções, As doze classes, É, É, Você tem que comparar, A, Entre as facções, Não sou apenas uma classe, Com a outra classe, Eles recomendaram isso aqui, É, E assim, Você fazer um argumento válido, De qual é a facção, Que está, É, 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 Desfocada, Porque uma facção em si, Tem a sua vantagem, Tem o seu conceito, Os escolhidos, Tem, A, O grande feito, De causar muito dano em área, E tem uma quantidade de mana, Bem alta, Os magos, Os, Os elfos, Tem a, A, A coisa de causar, Um dano alto, Em, Em, Um alvo só, Né, E ter também, É, Ser bem difícil de matar, Né, Só o range aqui, Que eu vejo que é bem fácil de eliminar, O droido guarda e o bebê, São muito fortes, Né, O, O clã da montanha, Que também tem uma quantidade, Muito alta de dano, Que tem uma quantidade de HP indestrutível, Pra matar eles, É bem difícil, Né, Só novamente dizendo, Talvez o hunter, Seja mais fácil de, Eliminar, Porém, O xamã, O rug, O bárbaro, É os pró-scritos, Que tem a, A, O stun, Como seu aliado ali, Né, Você stunar seu adversário, Não deixar que ele se mova, Né, Não que o druid não tenha, O druid tem também, Não que o seeker não tenha stun, Também tem stun, O paladino, Que é um ótimo stunador, Caso você queira jogar com controle, Então você tem que construir o seu argumento, Gente, Você não tem que se, Se teleguiar, Por outras pessoas que falam, Né, Ou até mesmo alguns youtubers, Que tragam, O, O conteúdo negativo, De alguma classe, Eu não sei se tem algum colega, Que traz isso, Eu nunca vi, Se tiver, Comenta aí pra mim, Mas a gente só traz conteúdo positivo, Pra vocês, Mostrando, A qualidade das classes, Pra vocês, Né, Temos aqui o charme, Que tá, Que foi a grande polêmica, Né, Que levou nef, De tá sumonando, Mais de 50 cachorros, Óbvio, Que isso ia, Que ia ter nef, Gente, Né, Então, É, Falando aqui, Classe por classe, Faladino, Ele tem um dano, Mágico, Absurdo, Né, Tem uma cura, Muito boa, Até mesmo, Pra ele se curar, Ou curar os seus aliados, Consegue imobilizar, O mago tem um dano em área, Chega a ser alguma grande polêmica, Pelo fato de ele ter a barreira, É o momento de nefar a barreira, Bora pro fórum, Nefar a barreira, Bora lá no fórum, Fazer uma publicação, Pra que nefe a barreira do mago, Não vamos mexer nem no dano em área dele, Pra ele não reclamar, E vamos mexer na barreira, Aí eu quero ver o mago aguentar a porrada, É assim que a gente faz, Gente, Não indo na loja do Google Play, Né, Tire a avaliação, Gente, Do Google Play, Vamo pro fórum, Eu vou junto com vocês, Eu também acho que a barreira do mago, Tá errado, Tá, Apesar de eu ser um druida, Aqui o sacerdote, Que vai ficar, Forte demais agora, Com a sua build de crítico, Vai causar mais um dano em área, Auxilio, Auxilio pra PT inteira, O Sik, Que agora ganhou um skill em área, É, Então ele vai melhorar na arena, Vai melhorar no PVP, Vai ser mais requisitado, Né, Porém, A parte de ele solar, Em certo modo, Será até bom, Com o skill em área, Né, Mas não foi tão específico, Do que ele solar, Como muitos dizem, Que o Sik está solando tudo, Mas não é bem assim, Os jogadores bem fortes, Que solam tudo, Vamo pro Zelfo, O Blade Dance, Que tem um dano, Bem forte, Um stun bem poderoso também, Que é o corte de tendão, Porém, Agora, A grande polêmica também, Que o Blade Dance, Vai ser imune, A debuffs, Né, Isso no servidor teste, Gente, No servidor original, Creio que eles vão baixar isso, Né, Hoje foi o último dia, De servidor teste, Vamos ver como vai sair, A atualização mesmo, Provavelmente eles vão fazer, Uma publicação final, De como vai ficar, Todas as habilidades, E aí a gente vai ver, Como vai ficar, Né, Se realmente o BD, Ficar roubado, E ele for mesmo, É, Tirar 4, 5 buffs, De buffs, Que a gente causar nele, Nós vamos lá no fórum, E vamos criticar, Vamos falar, Assim como, Até citaram o exemplo, Do contra, Do contra-ataque, Eles citaram o exemplo, O pessoal foram no fórum, Comentaram sobre o contra-ataque do BD, E a gente teve que fazer alterações, Porque realmente estava errado, O contra-ataque estava muito poderoso, Apesar de hoje, Ninguém usar mais o contra-ataque, Então, É, Se forem fazer o comentário, Vão nefar, Essas quests, Aqui no fórum, Vão nefar também do BD, Só que porém, Uma porrada de BD, Né, Vai, Vai xingar o GM, E é assim, Mano, O Hunter, Ganhou uma skill, De dano, E ainda vai stunar, Seus adversários, O Druida, Ganhou mais uma cura, Né, Mas muito roubado, Agora o Druida, Tem 5 cura, Enquanto, Deixa eu ver, O Shaman tem quanto? Tem 3 cura, 4 cura? O Necro, O Necro não se compara, Né, Já já eu vou fazer as comparações, Para vocês, Tem aqui, É, O guarda, Né, Que ele ganhou um ataque, O guarda era totalmente inútil, Na arena, Gente, Se a gente caísse ali na arena, Com um guarda, Sem ser o Dark Soul, Sem ser o Dark Soul, Na arena x5, Podia dizer, Ah, Perdeu, Perdeu, Esse guarda aí, Não vai dar em nada, Ele não vai conseguir, Causar dano em nada, Os caras nem, Nem stun o guarda, Deixa o guarda batendo lá, Vai batendo, Vai batendo, Vai batendo, Ele me bate, Depois de uns 10 segundos, Que eu vou me curar, A primeira cura, Então, Né, Agora, Talvez o guarda, Entre no, No PVP, Né, Com a sua grande força, Que ele vai ganhar agora, Porém, O guarda, Sim, Ainda está uma grande defesa, Né, Chegamos no bárbaro, Que tem um, Um stun absurdo, Né, E ele tem aquela skill, Que você não consegue stunar ele, E é muito pior, Que a skill do BD, A do bárbaro, Eu tenho muita raiva, Quando eu pego um bárbaro na arena, Quando vem dois bárbaros, Então, Pode desistir, Mano, Você não vai ganhar não, Meu druid é baseado em stun e cura, Eu stun o bárbaro, Não pega, Eu stun o outro bárbaro, Não pega, E eles ficam lá, Me stunando e batendo, Estunando e batendo, Não sai da minha cola, Só stunando e batendo, Estunando e batendo, E me ganha, Mas eu já fui espernear, Já fui gritar para ir, Que o bárbaro está roubado, Para nefar o bárbaro, Não, Eu tento melhorar o meu druida, Eu tento aprimorar, Eu tento fazer as coisas, Eu vejo o Vitor, Que eu chamo ele de meu mestre, Eu vejo ele ganhando os bárbaros, Então, Espera aí, Se o Vitor ganha os bárbaros, O que eu tenho de errado? Será que é porque o Vitor é mais 10, E ele ganha? Acho que não, Se eu encontrar um outro bárbaro, Que esteja no meu nível, Vamos ver se eu consigo ganhar ele, Eu encontrei um bárbaro, Que estava no meu mesmo nível, E eu tomei um sacode do bárbaro, Falei, Não, Então está errado, Tem alguma coisa errada, Tem que ajeitar o meu, O meu personagem, É assim que você tem que jogar, Gente, Né, Esse vídeo já está muito longo, 43 minutos, Mas vamos lá, O Hug, Que tem uns danos bem legais, Né, Causa muito dano, Apesar de eu conseguir, Batalhar contra a Hug, Porém, Não quer dizer que eu ganhe todas, Mas, Enfim, O Xamã, Que particularmente, A skill do Xamã, Que ele ganhou, É muito ruim para mim, Para mim, Deveria ser um buff, Que durante esses 8 segundos, Ele não pudesse tomar nenhum skill, E absorvesse 100% dano, Nem que seja 1500 de dano, Ele absorveu o dano, E durante esses 8 segundos, Ele não podia receber stun, Igual a skill do mago, Que o mago tem uma skill dessa, Né, Mas aí nós vamos falar do Warlock, Depois daqui a pouco, É o Hunter, Que ganhou mais um dano, Mais um stun, Acho que o Hunter tem uns 5 stun, Se eu não estou enganado, É, Vamos aqui agora falar do DK, Que ganhou uma skill muito poderosa, De dano em área, Talvez agora o DK volte para o beta, Né, O pessoal volte, A jogar com o DK, Temos o Warlock, Que ganhou mais um skill de stun, Mais um controle, Tem muitos elfos reclamando disso, Né, Tem raiva do, 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 O Nekro, Que ganhou uma das skill mais legais, Do, Dessa atualização, Que é sumonar os esqueletos de mortos, Né, E players que morreu, Ou monstro que morreu, E o charme, Que dura a habilidade, Dura a quantidade de tempo, Dos seus pets, Que ele chama, Que é muito roubado, Que um já me dá trabalho, Que dirá quatro, Ou três, Aí que vai me dar trabalho mesmo, Mano, Então, É, Eu peço pra vocês fazer avaliação, De acordo com os clãs, Gente, Como por exemplo, Avalie o clã primogênitos, Como o clã da montanha, E o clã dos escolhidos, Como o clã dos proscritos, Por exemplo, É, Você vai avaliar aqui o charme, De acordo com o explorador, Tá certo, O explorador não sumona nada, Nem nada, Né, E mais óbvio seria o explorador, Ser, Comparado igual o Hug, Mas, É, Vamos comparar com ele, Será que quem ganha, Será que é o charme, Será que o Sik, É dar um hit no cão, E mata, Porque o Sik é poderoso, Enfim, O sacerdote, Você vai comparar com o necromense, Você nunca deve comparar, O necromense com o druida, Você tem que comparar, O druida com o xamã, Entendeu, Como é que está a cura do xamã, Tá boa, Tá igual do druida, O druida está curando mais, Ou é o xamã que está curando mais, Você não vai comparar, Um sacerdote, Que tem duas, Um necromense, Que tem duas curas, Ou a do druida, Que tem cinco curas, Você vai comparar, Com a do sacerdote, Que também tem duas curas, Olha aí, Tá vendo só, Então os dois, Tem duas curas, Tá, O mago, Ah não, O mago tem muito dano em área, Beleza, O warlock, Tem dano em área, É, Qual é os skills, Dano em área, Que o warlock tem, Você preferiria, Dano em área, No warlock, Ou quer o dano pessoal, Do controle, Que ele tem, De manter, O seu adversário, Totalmente em controle, E ganhar, Você quer que tire, O controle do warlock, E bote o dano em área, Do mago, No warlock, Vocês querem que façam isso, Bora lá, No foro fazer, Não, Danalto é doido, Ele não mexe, Nas skills de controle, Do warlock não, Eu tenho certeza, Que a gente vai fazer isso, Mas o bora, Não é for o mago, Aí ninguém quer, Né, Vocês não querem que mexa em um, Mas querem que mexa em outro, Entendendo gente, Então, Vocês tem que fazer, Esse tipo de comparação, Né, O paladino, Que usa dano mágico, E dano físico, O deká também, Usa dano mágico, E dano físico, Então compare, Esses dois, Né, O deká, É, Tem muito stun, Tem muito dano em área, O paladino, Tem muito dano em stun, Tem em área, Né, Vamos para os elfos, Aqui o BD, Que você vai comparar com o Hug, Né, O BD vai comparar com o Hug, Basicamente, Que o BD está usando tudo, Que o Hug está usando, Né, Mas o BD, Obviamente, Ele pode usar uma armadura mais forte, Mas não quer dizer, Que o Hug também não vai, Não vai chegar, Ao mesmo tanto, De HP, Que o BD chegou, Vamos para o Ranger, O Ranger, Vamos comparar ele com o Hunter, Né, Que é basicamente a mesma coisa, O Hunter tem mais stun, O Ranger tem mais dano, Vocês querem tirar, Dois dano, É, É, O Ranger tem, O Ranger tem cinco dano, Né, E aqui o Hunter tem cinco dano, Aí você, Aí eu pergunto para você, Cinco stun, O, O, Os que são de Hunter, Querem dar dois stun, Que eles tem, O Hunter, E o Hunter dá dois stun, E os Hunters, Dá dois dano, Que eles tem, Pro, Pro, Pro Hunter, É o Ranger, Que é da pro Hunter, Vocês querem fazer isso, Mas vamos lá no fórum, Discutir, Sobre essas duas classes, Que são em, Tal, Impotencial, Entendeu, Eu tenho certeza, Que o que os Hunters, Não querem se desfazer, Dos danos dele, E que os Hunters, E os Hunters, Não querem se desfazer, Dos stun dele, A mesma coisa, É o Xamã, Né, O Druida com o Xamã, Eu, Eu acho, Que o Druida tem mais cura, Se eu não estou enganado, O Xamã tem mais auxílio, Mas eu preciso muito, De auxílio, Eu não consigo auxiliar, Meu PT, Eu não consigo aumentar, A armadura, Da minha PT, Eu não consigo, É, Aumentar, O dano, Da minha PT, Eu não consigo, Aumentar, Essas coisas, Da minha PT, A não ser, Que eu bote, Relíquia de grupo, Né, Para fazer isso, Já o Xamã tem, Mas eu não quero, Me desfazer, Das minhas curas, Não, Deixa o Xamã, Com os auxílio dele, Para lá, Eu cabe a mim escolher, Eu quero auxiliar, A PT, Ou eu quero curar mais, Curar mais, Então eu vou jogar de druida, A mesma coisa, É o guarda, Né, O guarda, Tem o seu grande potencial, De não morrer, Porém, Ele não causa dano, O bárbaro sim, Ele morre, Não quer dizer, Que ele é bem fraco, Mas ele causa, Um dano, Muito absurdo, Né, Até, Na PVP, Ele é bem forte, Aí pergunta lá, Para os bárbaros, E mano, Quer dar dois, Dois dano, Teu, O guarda, Pegar dois skills, De guarda, De, De, De tanque, O teu bárbaro, Eu quero uma porra, Se os bárbaros, Não vão querer, Eles não vão querer, Não, Não quero porra de tanque, Eu quero PVP, A mesma coisa, Vai ser os guardas, Não, Não quero PVP, Não, Eu quero PVE, Quero mais tanque, Entendeu? Então gente, Tudo é questão de gosto, Escolha que você faz, No momento do jogo, Né, Se cabe a você escolher, Ou não, Beleza? Então gente, Eu fiz isso aqui, Foi mais um relatório, Falando sobre, No contexto geral, De Wasp Online, Estamos com 50 minutos de vídeo, Eu acho que nem, Nem todo mundo vai assistir, Todo esse vídeo, Mas se você ficou, Até o final aí, Você conhece alguém, Que deixou a estrela negativa lá, Peça para ele mudar, Né, Vão dizer, Não mano, Não prejudica o jogo não, Pô, Tem uns caras que faz vídeo aí, E tal, É, Compartilhe no seu grupo lá, Para que eles mudem, Essa, Essa opinião, Tá? Eu vou deixar o link, Da Play Store aí, Na descrição, Caso você queira ir lá, Pelo atalho aí, Vai lá, Se você ainda não deixou, Sua avaliação, Avalie o aplicativo, Né, Deixa a avaliação lá, É, Para que, A gente possa reverter, Essa situação aí, E fazer com que a comunidade, Do Wasp Online, Cresça cada vez mais aqui, E traga para a gente, É, É, Mais players, Né, Fazer, Botar esse jogo em alto, Aqui no Brasil, Para que ele cresça, Um todo, Beneficie todos, Né, Tanto quanto a economia do jogo, Quanto os fluências, Quanto o jogo em si, Né, Porque aumentando a economia, Você vai comprar os itens mais baratos, Assim como é nos outros servidores russos lá, Beleza? Então gente, É isso, Obrigado por ter assistido, Né, Deixa o seu comentário aí, Construtivo, Não vai me xingar não, Gente, Eu só estou tentando minimizar, Essa confusão que criaram aí, É, Na melhor forma possível, Eu espero não ter falado nada, Que eu ofendi você, Se eu ofendi, Me desculpe, Tá, Vai me perdoando aí, Eu acho que a noite, Eu vou estar trazendo uma live aqui, Com vocês, E é isso, Tá pessoal, Até mais, Aquele forte abraço gente, Fique com Deus, E falou, Viu? Fui, Juízo aí gente, Na cabeça de vocês, Vamos jogar o jogo direitinho, Tá, Falou, Até mais.